Eu sou o Sérgio Weib, está começando agora a coluna Giro Business. Tema da semana, o setor do saneamento no país. Um setor que tem pontos positivos e déficits a serem ajustados. Para falar deste tema, está conosco Dilma Pena, presidente da Sabesp. Dilma, prazer tê-la no Giro Business. Você como presidente da Sabesp, uma empresa com valuation hoje da ordem de 19 bilhões de reais, que entre diretos e indiretos, emprega mais de 100 mil pessoas, está presente em 363 municípios do estado de São Paulo. Dilma Pena, um prazer tê-la no Giro Business. Prazer é meu conversar com você durante esta semana sobre a indústria do saneamento no Brasil, suas potencialidades e seus desafios. Dilma, pra que a gente possa falar um pouco mais sobre o setor de saneamento no Brasil, eu queria chamar uma reportagem que ilustra de forma macro como ele se encontra e pra que a gente possa falar a respeito. O setor de saneamento básico no Brasil, que compreende o sistema de produção e distribuição de água, bem como a coleta, o afastamento e o tratamento do esgoto sanitário, gera anualmente um faturamento em torno de 7 bilhões de dólares. Dos 5.564 municípios no país, a maior parte atendida pelo setor público. O setor privado, com 227 concessões de saneamento, abrange 250 cidades, o que representa 9,6% da população do país. São cerca de 370 mil empregos diretos gerados no setor de saneamento, que podem chegar a 670 mil até 2015, incluindo diretos e indiretos com os investimentos anunciados. Dilma, assistindo a essa reportagem, o que me chamou de fato a atenção, além dos números de faturamento e também dos empregos gerados, é a deficiência do saneamento nacional. Apenas 81% da população brasileira tem acesso à água tratada e apenas 46% da população brasileira tem acesso ao saneamento de esgotos. Dilma, vamos analisar isoladamente o estado de São Paulo. Os números são muito mais positivos. Como, por exemplo, no quesito água tratada, 99% da população tem acesso a este bem. Exatamente. Isso se deu, Dilma, graças a um projeto denominado de universalização 300%. Eu queria que você explicasse como se deu este processo e se seria possível replicá-lo para outros estados a fim de promover um saneamento mais assertivo no país. Sem dúvida. Aqui no estado de São Paulo, houve uma decisão política, meados dos anos 90, pelo então governador Mário Covas, de buscar a universalização no estado de São Paulo. E isso foi feito a partir de duas diretrizes fundamentais. O primeiro é uma continuidade do programa de investimentos, quer dizer, não ter interrupção nos investimentos. E a segunda, uma busca das melhores práticas de gestão que existissem no mundo. Então, tanto no que diz respeito à engenharia, como a gestão dos processos, uma gestão moderna. Então, hoje nós temos um lema na Sabesp, engenharia de ponta e gestão moderna. E é claro que isso pode ser replicado em qualquer estado da federação e em qualquer cidade, desde que tenha a disposição para isso e a equipe técnica adequada para ir buscar engenharia de ponta e gestão moderna. Elas estão disponíveis, custam, mas tem que saber onde buscá-las e como implementá-las. Dilma, falando um pouco mais sobre eficiência, especificamente em eficiência de perdas, o Brasil hoje tem uma perda no que diz respeito a águas da ordem de 38%. Diferente de países do primeiro mundo, onde a perda é de 10%, em especial do Japão, onde a perda é de apenas 5%. Isso se dá graças à implementação de gestão, mas também de tecnologia e inovação. Como a Sabesp trabalha nesse sentido para conseguir reduzir as suas perdas? Olha, você falou muito bem. A redução de perdas envolve tecnologia e envolve procedimentos de gestão. Na verdade, um programa estratégico corporativo de redução de perdas, que é o que a Sabesp tem hoje e implementa, ele mexe com a empresa como um todo, com o setor comercial, com o setor de tecnologia, com o trabalho de rua e assim sucessivamente. E nós fomos buscar tecnologia, tanto de engenharia quanto de gestão, no Japão. Nós temos um convênio de cooperação técnica com a Jaica e, por meio deste convênio, nos é transferido tecnologia que eles utilizam lá. Isso tem nos ajudado muito na nossa meta de redução de perdas. Qual é hoje a redução de perdas que existe no Estado de São Paulo, dado um dado que eu já passei o assinante do Band News, onde no Brasil é da ordem de 38%. As perdas da Sabesp hoje estão em 25,6%. E nós temos, por meio desse programa corporativo de perdas, que também temos financiamento do Japão e financiamento do BNDES, no montante de 4,5 bilhões. Queremos chegar ao final da década em torno de 17%, 18% no máximo. E ainda são perdas altas. Dilma Pena, te desejo sorte na implementação desses sistemas e que a gente consiga, assim, ter um saneamento mais sustentável, de fato, o que faz toda a diferença, dado o tema infraestrutura e saneamento no país. Na nossa companhia, a presidente da Sabesp, Dilma Pena. O tema da semana, o setor de saneamento. Dilma, que continuará conosco amanhã, comentará sobre a história do saneamento no país, que se deu há séculos e séculos atrás. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho